E a gente começa mostrando a situação no Centro Socioeducativo Edson Mota. Hoje à tarde, teve uma rebelião que deixou um adolescente morto. Alguns funcionários foram feitos reféns. A repórter Thais Alencar está no local e vai atualizar a situação pra gente. Boa noite, Thais. Como é que estão as coisas nesse momento? Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Olha, a gente está aqui, obviamente, do lado de fora, aqui na frente, pelo menos do Centro Socioeducativo, quase que não sai. Nenhuma movimentação, viu, Karine? Realmente tudo muito tranquilo, pelo menos do lado de fora. A gente também não presenciou nenhum tipo de entrada ou de saída de nenhum veículo aqui. O motim realmente aconteceu mais cedo, no início desta tarde, e durou aí por volta de três horas de motim. Durante esse motim, um jovem aqui do Centro Socioeducativo, ele foi assassinado. E quatro agentes, ou seja, pessoas que trabalhavam aqui, foram feitas de reféns. Mas Vanessa Braz esteve aqui mais cedo, Karine, e ela traz mais informações pra gente na reportagem. Bora ver. A entrada e saída de viaturas da polícia, do SAMU e Corpo de Bombeiros foi intensa no Centro Socioeducativo Edson Mota, em Mangabeira. Do lado de fora, as famílias aguardavam, angustiadas por notícias. O padre da pastoral do menor acalmou as famílias, mas informou que pelo menos 25 adolescentes teriam se envolvido na confusão, em que quatro agentes foram feitos reféns, assim como dois adolescentes. Um deles foi morto. Eles estavam rebelados, eles estavam com reféns, mas graças a Deus, depois eles acabaram deixando os agentes. Foi liberado um adolescente, mas infelizmente um adolescente continuou na posse deles e aí não teve como... Quantos adolescentes teriam participado desse motim? Acho uns 25 adolescentes. Em nota, a Fundac informou que irá abrir processo administrativo para apurar a rebelião que culminou na morte de um adolescente. Disse ainda que não há motivo aparente para que esta rebelião tenha acontecido aqui no Centro Socioeducativo Edson Mota. Mas funcionários que trabalham aqui informaram a nossa equipe que a motivação teria sido rivalidade entre facções. O corpo do adolescente morto foi periciado. Ele estava algemado e no pátio do Centro Socioeducativo. Trata-se de uma vítima do sexo masculino que estava com inúmeras perfurações, tanto por objeto pérfuro contundente, como lesões por objeto contundente. E olha, Karine, um processo administrativo será aberto para investigar esse caso, viu? Boa com você. Vai ter um processo administrativo e outro criminal. Situação gravíssima hoje lá no Centro Socioeducativo Edson Mota.